No dia 16 do 9, estaremos atendendo na cidade do povo. Então lá você vai poder tirar suas dúvidas dos direitos de criança e do adolescente, divórcio, alimentos, pensão, guarda. Você vai poder também realizar o exame de DNA, lá no local mesmo. E durante todo o dia estaremos lá te atendendo, dando informações processuais também, de 8 às 16 horas, na escola Frei Heitor, na cidade do povo. A gente te aguarda lá.